Muita cultura é de paz e provisação Então N, 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 N O, 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 O Tranquilidade já cola na casa Você tá ligado, você toma um pau Chega um pesado, os moleque arrasa E mostra o estilo que é original Auri Falcão, você toma um pau Você tá ligado que você se atrasa Você é Auri Falcão, que espaga de pico Agora na frente você perde as asas Não perca as asas, você tá entendendo Que eu chego a piada Auri Falcão, você confundiu Auri, mas se você quiser pode me chamar de faca Você entendeu? Porque agora Sua palavra eu vou cortar Sem o coi, que julgar meu Google Agora você vai conhecer o meu lado da ira Cara, sua boca, menina, rimando Agora você não entrega Ela fala que ela é uma faca É tipo sua visão, ela tá cega Sem maldade, precisa dar uma molada Sabe bem que o Rafa tá na sua frente E hoje você veio só pra tomar porrada Não, 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 tomo porrada Você tá entendendo que eu não tô cega Você só fala isso porque minha salada Eu sou profunda, você não enxerga Você entendeu? O que é que eu faço? É puro rap que é improvisado Desculpa só que hoje foi você que vai sair daqui Magoado Eu enxergo sim, você tá ligado? Que agora eu já explico Na verdade eu até enxergo Não quero interpretar algo que foi mal escrito É diferente aqui Você tá ligado? É assim que eu vejo É assim que eu tô lendo Você tá ligado? É o tom que eu... Ei, ei, ei Você pode ler errado Não tem problema Eu sou MC Minha palavra não precisa saber Todo mundo agora vai ter que ouvir Você entendeu? Agora eu sei Essa aqui é a rima aqui que é pesada De novo você me peitar Agora você vai sair com a sua cabeça machucada Cala a boca, mano Nessa rima não compensa Todo mundo vai ter que ouvir Sem maldade, tem nenhuma diferença Tipo assim, você só falou Todo mundo vai ter que ouvir a minha voz Mas tanto faz ele ouvir a sua voz Mas o que importa é nós O que importa é nós E na minha estagem eu sou feroz Eu represento, eu sou capaz E você não é eficaz Agora avonto então o dilema Você tá entendendo que eu viro em problema Desculpa, mano Só que a sua rima não é verdadeira Ela é só um esquema Barulho pra batalha Aribalcão Deu ali, gesto 1 a 0 Você não entendeu Por isso você se fudeu Você tá entendendo que eu falei no outro round As pessoas não precisam saber É porque a minha rima é underground Faço pra todo mundo entender Minhas ideias Até porque eu faço rima Porque eu amo Não é só pra agradar A sua fé Não é só pra agradar E nesse caso você não tá agradando Calma um pouco que eu chego pesado Sabe que agora eu vou te matando Ela fala que geral vai entender Você tá ligado que eu falo aqui de novo Realmente geral vai entender Quando você fazer rap Fala a linguagem do povo Fala a linguagem do povo, mano Você sabe que eu sou inteligente Na minha frente agora Você sabe, mano Que você é descrente Você entendeu? Não adianta nada agora Se contradizer Você já se inclimou no seu passado Agora o seu passado que vai te fuder Não, meu passado Aqui você tá ligado Que não me condena Faço meu corre e eu tô me livrando Sabe, né, mano Do meu problema Sabe que agora rimando eu quebro Ela fala até do meu passado Na verdade você nem me conhece Você é só mais um bico pousado Não sou um bico pousado Você que não entendeu A improvisação Até parece que rimando Você não tem a memória Funcionando, cuzão Você entendeu? Eu falo do passado Do que você rimou A culpa não é minha O jogo virou E foi você que não interpretou Eu interpretei minha memória Você fala que não funciona Calma um pouco Que eu chego pesado Nessa base mesmo Que o rapa te lesiona Sabe que eu faço, moleque E mano, agora você vai embora Minha memória não lembra Aqui do passado Isso é pistário Eu penso na hora Eu vou ser pensado na hora Só que você sabe Que não adianta nada intercer Por isso que eu te falo Agora é o momento presente Que vai te fuder Você não entendeu? Olha só, mano Então pra você presenciar E poder lembrar Essa vitória Eu prometo Que você nunca mais esquecerá Fala a sua boca Tá ligado, mano? Que você agora passa bebendo Ela fala da vitória Você falou demais E só perde menos E já vai um round aqui pra você Sabe que eu sou verdadeiro Não adianta Você tem flow Mas vai tomar um pau Quando der terceiro Pô, 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 pô Terceiro Terceiro Bata essa briga no track Terceiro Oh, 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 oh Ei, 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 ei Vai pedir pra eu começar Porque você sabe Que agora eu segui uma vacina No começo Que eu começo a rimar Você sabe Que eu toco na sua perina Você entendeu? Nada por quê? Fazer rimar pra mim Não é forte Só que eu sei Que você só tá aqui hoje Porque a sua rimar É por um imposto Fala a sua boca Você tá ligado, mina Agora você é saca de ataque Ela fala que toca na ferida Só que o meu rap Ele é meteorote Ih, você tá ligado, né, mano Sabe que agora Você toma esporro Eu falei que é meteorote Porque o rap é estilo cachorro Estilo cachorro Só que tem deno Não é da sua nada Se você não é racional Por isso que agora Eu te bato no instrumental Você não entendeu? Mas não adianta Eu te mato até se fosse frio Sua rima é meteorote Minha rima vai ser Apenza, Tassil É, pensa, Tassil Você tá ligado Que agora eu chego pesado Você é imbecil Sabe que agora Você é um manja Do improvisado É imbecil Você tá ligado Sabe que agora Anima pra terra Ela falou de B, Tassil Hoje nossa mente É injeção de ideia Não é injeção de ideia Você tá entendendo? Eu não sou imbecil Só que você não tem habilidade Por isso que agora Você mentiu Você entendeu? Que a rima que eu encaixo É de acordo com o que vai na minha mente Por isso que na sua frente Agora você só Foi delinquente Mano, cala sua boca, né, mano Sabe que agora Cê não tem levada Essa mina tem até flowzinho Mas de rima Cê vê que não é nada Mano, sem maldade Só faz o flow Não manda a ponte Cê tá ligado Rima há quatro anos Mas parece uma iniciante Rima há quatro anos? Não Eu rimo só um Acho que você se confundiu Por isso meu style Não é começo Cê tá entendendo, parceiro Quando que agora Eu chego ligeiro Pra poder matar Se isso daqui não é improvisação Não é você que vai me ensinar Eu não vou te ensinar Tá ligado que aqui se encarou Tô fazendo a minha parte Eu sou MC E meu professor Cê tá ligado agora Me manda agora Cê sabe que eu sou MC Ela falou o que quer que eu ensino Então sai daqui Começa a assistir Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Bora que bora Familiar Naquele pique Tá ligado Juntos no correto Vem, Mega Por ordem de quem começou Pra quem terminou Barulho e respeito Pra Arifalcão Diferentemente Rafael V.O Pra confirmar